E terminou em São Niclau a 2ª Conferência Internacional sobre o Turismo da Natureza. O Ministro do Turismo e Transportes fez um balanço positivo desta conferência e destacou a redução no preço das passagens aéreas de e para a ilha de São Niclau. No âmbito do encerramento da 2ª Conferência Internacional sobre o Turismo da Natureza, o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, realizou que o objetivo passa por colocar a ilha no palco daquilo que é o setor do turismo. Carlos Santos fez referência à redução no preço das passagens de avião de e para a ilha de São Niclau. O principal objetivo que nós tínhamos delineado para esta conferência era dar visibilidade à ilha, pôr São Niclau no palco daquilo que é o turismo e estamos a consegui-lo. Trouxemos uma novidade muito boa para as comunidades de São Niclau em que se traduz nas reduções dos bilhetes de passagem de transporte aéreo de e para São Niclau. Estamos a falar numa redução de 40% dessas tarifas que vão estar a ser implementadas a partir de outubro. Esta decisão foi tomada pelo governo no sentido de, em primeiro lugar, aumentar aquilo que é o estímulo para que os turistas possam vir visitar a ilha de São Niclau. Em segundo lugar, trazer maior coesão territorial para esta ilha e beneficiar as suas gentes. O ministro realça ainda a importância das potencialidades e património da ilha para o desenvolvimento do turismo. É uma ilha de uma história muito forte a nível daquilo que é a história, a cultura, a gastronomia, que são elementos que nós consideramos que são elementos diferenciadores para o turismo. Num país que é um destino indiscipiente e que apostamos sempre na diferenciação do produto para nós conseguirmos competir num mercado que é extremamente competitivo, que é a nível internacional. E ilhas desta dimensão, a melhor forma que se pode encontrar para nós conseguirmos atrair turistas e numa fase pós-pandémica tem que ser através daquilo que nós temos e que não se repete noutras partes do mundo. Arnaldo Felizberto, presidente da Associação de Operadores Turísticos de São Niclau, salienta sobre a importância do evento para a promoção do produto turístico da ilha. Estou falando de uma conferência internacional de turismo na natureza e que tem a ver como levou também o que é que a Cian Turismo, por exemplo, tem sido a promover o turismo na natureza, o turismo no Crepa São Niclau. E debater e ter linhas concretas e claras o que é que é o nosso destino para o turismo de São Niclau realmente é semi-importante. Eu tenho figuras ali, não tive a presença do primeiro-ministro, não tive o ministro de Turismo e Transporte. E outros conferencistas que acabam para debater situações que podem orientar a ilha para a melhoria do seu farto turístico. O evento enquadra-se nas atividades do Dia Mundial do Turismo e traduz-se no espaço de debate de ideias, experiências e boas práticas no setor do turismo.